Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Calafidura e Black Ops 2 Aqui no PC pessoal, vamos lá fazer mais um Kill Confirmed, né? Fazia tempos que eu não trazia aqui o Confirmed E aqui no Black Ops 2 é possível a gente achar salas, né? Ah, estamos aqui com a Scar Ah não mano, eu esqueci Eu esqueci de tirar, ó pessoal, quando trava assim, ó Não é que trava, né? É que ele abre aquele... Aquele menu, né? Da Steam, né? Com Shift Tab Eu esqueci de mudar aqui o atalho, né? E cara, saudade de jogar com essa arma aqui, hein? Vamos ver se não vai passar ninguém lá no fundo Uma boa... Ai! Minha nossa... Que isso, velho? Os caras tão insano, hein? As granadinhas, mano Aqui tá de boa Não tem nada Cara, os caras só podem tá pra cá, hein? Não tem outro lugar que eles possam tá Vambora Aqui tá tudo tranquilo Passar aqui, cara, não é uma boa... Ó lá Viu só? Tem gente de tudo que é lado lá, velho Peraí que morreu um cara do nosso time aqui, hein? Boa! Tinha que pegar a medalha lá, mano Não! Nas costas, mano! Vambora, vambora, vambora Tá, o parceiro confirmou ali, né? Aí, rapaz! Essa arma é muito boa, mano! Mesmo com o forward grip, ela pula um pouquinho, né? Mas... Aí Mas... Ela... Mas ela... Dá conta, né, cara? Dá conta A média distância, ela é uma... Excelente arma, hein? Cara, será que vai vir alguém aqui? Vamos aqui na... Na metralhadora, ver se tem alguém lá no fundo Se tiver, a gente podia usar, né? Não, mas não vai ter, não Ficar atento, senão vai vir aqui ninguém nas costas, né? Como é que tá aqui? Cara, sumiu todo mundo, velho Garantia se imitar? Toma aí Não Nossa, velho Ali como... O cara se matou Ali complicou o negócio, né? Veio dois, veio três, sei lá, mano Opa, eu vi a gente lá Vai Força, mano Minha, nossa, não passou Como é que tá as coisas aqui? Não Droga, velho Sabia que tinha alguém por ali, hein? Não Olha como é que tamo Dois, três Que o confirmado é instant Como é que tá o ping? É, o ping tá bem alto, né? Uh Deve ser por isso que a gente tá tendo uma dificuldade Minha, nossa Mas que spawn bom esse, hein? Fala lá, sério Calma aí Eu morro e nasço no mesmo lugar Com o cara mirando pra cá, né? Aí eu vou te contar Corre pra pegar a parada, velho Mais pontinho pra nós Aí Carrega aqui porque Munição é insana Tá, pra cá vai aparecer um monte, hein? Tem mais Uh Corre Corre que agora ele já sabe onde é que eu tô, mano Vaza, 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 vaza O certo era ter ido atrás da tag Mas eu ia morrer se fosse, né? Baixa Hum Lightning strike, mano Uh Será? Não Muito longe Vai aparecer alguém ali, hein, cara Caraca Caraca, velho Nossa Mãe Nas costas Aí o lag atrapalha, né? Você viu o tanto de hitmark que a gente dá e Ele não contabiliza, né? Alguém vai morrer ali, hein, cara? Opa Nossa Agora ferrou Tudo Spalne Caraca Tudo espalhado o spawn deles, velho Tá, agora se concentrou tudo certinho lá, né? Quando spawn fica louco assim, velho É comp... Opa Tinha uma medalha aqui e sumiu, velho Tá sacanagem? Na minha frente Vamos subir Tinha alguém aqui, hein? Morra, maluco Boa Uh Conseguimos achar o cara, mas não deu boa ali, não, hein? Tá, vai aparecer pra cá agora, velho Boa Tem mais, tem mais Nossa, velho Não pegou nenhum tiro Vambora, vambora Vamos pelo menos do mapa aqui Parada tá insana, mano Uh Pega a tag, mano Isso aí Boa Calma Isso Aí, rapaz Tamo melhorando na partida, hein? Vamo lá Pegar a tag, velho Aqui é o que vai garantir pontinho pra nós Uh Eu pulei porque tinha o maluco aqui, hein? Opa, opa, opa Ah Ia pegar na faquinha, mano Mas de boa, hein? Olha só, ninguém no campo de visão, hein, cara? Assiste Vamo tentar a sorte aqui na metralhadora? Uh Boa Agora sai, sai, sai Sai que vai vir nas costas Caraca Ufa Vaza, vaza Todo mundo já sabe que tem alguém ali Ficar ali, mano É suicídio Peguei Peguei Vem que eu morra Minha, nossa Boa Vai Sorte, hein? Tem que contar que é sorte Uh 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 Tá valendo, velho Double kill Já garantimos também o lightning strike? Aí, ó Isso aí, mano Ui Minha, nossa Mais um double kill Melhoramos no finalzinho da partida, hein, cara? Maravilha Cara, aqui o confirmed é bom demais, hein? Fala sério, velho Disparado, melhor Melhor modo, né Que tem junto com o TDM, cara Tá Esperar um pouco que tamo sem mapa, né? Vai aparecer aí, velho Ih Opa Tem alguém na minha tranca, hein? Corre Corre Uh Pega, 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 pega Outra medalhinha Boa, rapaz Uh Ah, chegou pulando, mano Que isso, hein? Beleza E tamo ganhando, velho O time tá jogando bem Todo mundo indo atrás das tags Tem gente que joga Que o confirmed O maluco Vai jogar Tem gente que joga Que o confirmed Não pega a tag, né, velho Aí não faz sentido nenhum Ó, tem uma tag ali, hein? Tinha Não Não Nossa, velho Que vacilo também Sair na frente do maluco, né? Cara Ih Eles tão chegando, mano Nossa O cara deixou pro final Vai, tá empatado Mais uma kill, galera Mais uma kill Uh Uh Por pouco, velho Pô Se não fosse o lag ali Eu tinha empatado a partida, hein? Bom, galera Então é isso aí Espero que tenham gostado Mais uma partida aqui Nossa Os caras doidão pulando, velho Que isso Os caras pulam Ainda vão Querem Matar Atirando no ar, né? Mas tudo bem Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Deixe um like favorito E se vemos no próximo, beleza? Então é isso aí Valeu Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau